Música Eu tava na janela, eu só senti os vidros caindo assim, tudo no meu rosto, aí assim, gente, eu levei um tiro, porque daí vem um tiro forte, né? Aí daqui a pouco eu olho a Isabelle, caída, aí assim a Isabelle desmaiou por causa do barulho. Aí quando eu peguei ela aqui assim, ela tava cheia de sangue, saindo sanguinho pro narizinho, o narizinho na boquinha dela. Essa é a PR 412, uma rodovia estadual que liga Pontal do Paraná a Paranaguá, cidades do litoral paranaense. E bem aqui nesse cruzamento, que Isabelle foi baleada na cabeça. Uma e 51 da madrugada de quarta-feira de cinzas, dentro desse carro estão sete pessoas, adultos, crianças, entre eles os irmãos Everton e Cleverson Vargas. Com o irmão mais novo, Everton, uma pistola calibre 380 carregada. Dessa arma são disparados seis tiros. Sem vergonhas que atiraram em 80 metros de distância na gente, eles ultrapassaram a gente, não teve briga de trânsito como estão falando, não teve briga onde ela vai fazer o evento dela, não teve nada como estão falando. Eles fecharam nós, eles passaram na nossa frente porque eles queriam passar, atravessar pra uma rua. Então, foi quando eles jogaram nós pra fora, que daí quando a gente voltou, quando eu fazia a curva, eles tacaram o fogo. Eles são covardes, eles são bandidos, eles não devem ficar na sociedade, tem que ser preso. Eu quero justiça porque a minha filha, como todo mundo conhece, é a Isa Top Show. E ela tirou o sonho de uma menina de 14 anos. Três disparos acertam as portas dessa igreja e o estacionamento ao lado. Um é fatal. Outros dois tiros nem a polícia sabe onde foram parar. As imagens de câmeras de segurança prejudicadas por uma grade ajudam a polícia a esclarecer o que realmente aconteceu durante a madrugada. O carro reduz velocidade, o outro passa pela direita. O carro que entra à direita nessa rua é dos irmãos Vargas. O que retorna em seguida e passa pela esquina da ultrapassagem é um palio, onde está a youtuber Isabelle, a mãe dela, um amigo e um assessor. Nesse momento, Everton saca a pistola e atira. Eles estão entrando à direita. Esse automóvel palio dá um cavalo de pau na frente e retorna. Nesse momento, o carro dos rapazes que estão presos, dos irmãos Vargas, esse carro morre. Esse veículo vem ali para abordá-los e só parou depois dos disparos. Ele estava armado porque queria defender a si e aos seus. Errou e tem que pagar por isso. A conduta dele é típica, ilícita e é culpável, porte ilegal de arma de fogo. Mas a circunstância, uma abordagem daquela maneira, fez com que ele agisse por um erro plenamente justificável. As circunstâncias o levaram a crer que seriam abordados e assaltados. A vítima defesa é uma tese defensiva. Normalmente, as pessoas que agem dessa forma costumam trazer essa tese. Mas ela precisa ser bem estudada, porque é uma tese de defesa, como eu disse. Então, precisa ter comprovado que houve uma ação que teria justificado essa reação e ainda que essa reação se dê de forma proporcional. Até agora, o que a gente tem é que essa ação suposta das vítimas não foi comprovada e ainda que fosse comprovada, não justificaria uma reação tão desproporcional ao ponto de levar a óbito uma adolescente e que acarretou nessa trágica notícia que a gente está vendo nos dias atuais. Agora, por que uma youtuber voltando de algum lugar, com um carro, ia abordar alguém? Isso é um absurdo! Existem alegações profusas, existem alegações que se autodestroem, mas uma coisa é muito certa. Existe uma pessoa que morreu e pessoa que confessa que atirou. E não tinha autorização para andar lá. E estava portando ilegalmente arma. Os irmãos Vargas, empresários da área de serviços em Curitiba, são presos em um balneário quando se preparavam para retornar à capital. Em Paranaguá, a morte cerebral de Isabelle é confirmada. Os pais atendem mais um dos desejos da filha. Órgãos e cabelos são doados. O fígado, o pâncreas e os rins de Isabelle deixaram o Hospital Regional de Paranaguá por volta das nove horas da manhã. De carro, eles foram trazidos para Curitiba. O pâncreas e os rins foram levados para testes de laboratório para checar a compatibilidade com outros pacientes. Já o fígado chegou neste hospital pouco depois das dez da manhã. O paciente já esperava pelo órgão no centro cirúrgico. Na delegacia em Pontal, os irmãos se calam. Falam na audiência de custódia. Acho que naquela hora foi tudo muito nervoso para mim que eu disparei para cima. Eu levei a arma em direção e disparei. E quando eu disparei, aquele veículo se arrancou. Daí a gente foi para casa. Foi para casa, dormimos em torno de umas nove, nove e quarenta da manhã. A polícia chegou e falou, vocês entraram para o procedimento deles, abordaram a gente. Falava, vocês estiveram num tiroteio ontem. E acertou a menina. Eu falei, não senhor, a gente não acertou ninguém. Quando ele falou assim para mim, eu entrei em pânico. Jamais eu pensei que tinha acertado alguém, ainda mais uma moça ainda. Nesse momento, a prisão em flagrante já está convertida em preventiva, por tempo indeterminado. Na frente de um juiz, promotor de justiça e advogados, eles falam. Nada que mude a situação dos dois envolvidos no crime. A dupla retorna à delegacia de Pontal do Paraná. No mesmo dia, pessoas protestam em frente ao prédio e os irmãos são transferidos para a delegacia de Matinhos. A defesa não vai pedir a revogação da prisão preventiva de uma autoridade judicial que decretou uma preventiva ontem. Não tem nem bom senso e não seria lógico pedir para que se revogue hoje. Nós vamos endereçar, sim, no momento oportuno, um habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, colocando todas as circunstâncias. A polícia segue com as investigações e deve realizar uma reconstituição nesta quarta-feira, uma semana depois do crime. Sobre a pistola com certificado de registro, O dono não tem porte e não poderia circular com uma arma de fogo no carro, diz a investigação. 14 anos de idade, 27 concursos de beleza vencidos por ela que ainda fazia coberturas de eventos. E usava entrevistas com artistas para alimentar seu canal no YouTube, o Isatop Show. Alimentava também o sonho de ser jornalista e trabalhar em televisão. Plano de vida interrompido por um tiro na cabeça. Em nome da família, nós pedimos justiça. Pedimos que, após o processo criminal e o tribunal do júri, pronuncie um veredito condenando em homicídio qualificado, que é o mais hediondo dos crimes do nosso Código Penal. Ela queria ser jornalista. Ela amava isso aqui, ó. Ela amava. Era o que ela mais amava, era microfone. Tchau, tchau.